Você conhece a saga dos norte-americanos negros que tentaram emigrar para o paraíso racial que era o Brasil na década de 20? No vira e mexe nós temos pessoas tentando provar por A mais B que o Brasil é um paraíso racial, uma sociedade racialmente harmônica. Nos anos 2000 nós tivemos o diretor da Globo, o Ali Câmbio, com o livro Não Somos Racistas, e mais recentemente o evento bolsonarista que foi cancelado, mas que se chamaria A Minha Cor é o Brasil, que seria um evento que negaria o racismo aqui no país. Bom, mas fato é que um grupo de norte-americanos negros tentou deixar o horror da segregação racial nos Estados Unidos e começar uma nova vida aqui no Brasil na década de 1920. Nessa época o Brasil estava à procura de imigrantes para vir trabalhar aqui no país e dar início ao processo de branqueamento da nação. Só que isso não era falado nos anúncios. Aí quando os norte-americanos negros viram esses anúncios nos jornais do exterior, pensaram, né, encontramos um paraíso racial para poder recomeçar a vida. Lido engano. Mas quando o governo brasileiro ficou sabendo que esse grupo de imigrantes era formado por pessoas negras, houve uma mobilização para impedir a entrada dessas pessoas no país. Então esse assunto passou a dominar debates na imprensa e no Congresso. Preocupados com a imagem de democracia racial no Brasil, os defensores do veto passaram a justificar a proibição da entrada dessas pessoas no Brasil, dizendo que a rejeição não era pelo fato de elas serem negras, mas que sim que elas poderiam perturbar a ordem pública. Então não era uma questão de racismo e sim de segurança nacional. Os defensores do veto foram além, disseram que os negros norte-americanos poderiam introduzir no Brasil uma divisão entre raças que nós não conhecíamos aqui. E ainda foram além dizendo que os negros norte-americanos traziam no espírito uma hostilidade contra o branco. Inclusive foi criada uma empresa em Chicago especializada em vender terras aqui no Brasil, no Mato Grosso, com a promessa que os afro-americanos encontrariam oportunidades e igualdade sem limites. O nome dessa empresa era Brazilian American Colonization Syndicate, a sigla DAX. Inclusive estudos revelam que havia uma colaboração entre o governo norte-americano e o governo brasileiro, onde o governo brasileiro orientava o consulado norte-americano a negar vício a qualquer pessoa negra que seja. Pois é, e aí você que acredita na tão falada e fantasiosa democracia racial brasileira, sabia dessa?